Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui na minha casa, no meu mariponário, diante de uma caixa de abelha iraí, que está nesse tronco. Por sinal, se deram muito bem nesse tronco, pode ver o movimento das abelhas, olha o tamanho do canudo. Hoje é minha hora para o nome de abril florida, e as abelhas estão eufóricas, e a abelha iraí é uma das que começa a trabalhar muito cedo, juntamente com as abelhas canudo, que eu tenho no meu mariponário, são as que primeiro começam a trabalhar. Logo de manhã, um dia, amanhã e cedo, já estão saindo, e acham o pólen, e fica esse frenesi de abelhas chegando, abelhas saindo, abelhas voando, aqui na frente. é uma abelha muito dócil, abelha sem ferrão, e esse tronco para elas aqui veio, né, que deu certinho. Por quê? Porque a árvore, né, é um tronco de uma árvore, elas estão dentro de uma árvore, na verdade, de um tronco. É, na verdade, a árvore está morta porque o tronco está seco, né, mas o formato é o mesmo, né, a madeira, a madeira é o mesmo, então a abelha se sente mais confortável que dentro de uma caixa quadrada, né, porque você não vê a árvore quadrada, todas são redondas, dá uns tons, os outros de tronco realmente é redondo, é, não tem campo, não tem quina, então aqui elas ocupam todos os espaços e se sente confortável, né, uma madeira, o tronco deixa uma camada bem grossa, tirei seu miolo, essa árvore, essa madeira aqui é um pé de leiteiro, né, que dá nos passos por aí, e ela caiu com o vento e aproveitei essa parte do tronco, era, na verdade, um galho, e fiz essa caixa da abelha iraí, né, como experiência, que deu muito certo, das minhas iraís é a que está mais forte, todo dia esse movimento aqui, ó, a abelha enxergando, a abelha saindo, pelo tamanho do canudo, vocês veem a quantidade de abelhas que tem dentro da colmeia, né, para saber se é uma cometa forte ou não, você vê o fluxo de abelhas entrando e saindo na colmeia, por aí você vê a quantidade de calteiros que tem, e então tá aqui, pessoal, deixo para vocês registrado, eu não vou abrir a colmeia que agora é de manhã, né, e não é recomendável você ficar abrindo a colmeia da parte da manhã que está tão quente assim ainda, e vai causar mudança de temperatura interna, então, se for para abrir uma colmeia, procura abrir na hora do mais calor, né, sol mais quente, deixa ela na sombra, né, tira ela que está na sombra, e abre, vê, verifica, se tiver um acetato mais fácil para você verificar, né, olha por cima ali, não precisa ficar abrindo a colmeia em si, né, e não vai causar estresse nas abelhas. Então tá aqui, ó, hoje é uma terça-feira de abril, nós estamos aqui, né, como eu disse, o Hora Pronobis é abril florada, a flor dele dura só um dia, para encerrar o vídeo eu vou mostrar para vocês, ele é o Hora Pronobis, está lotadinha de abelhas, né, apesar de durar só um dia, ela abre várias floradas durante um ano, pelo menos a minha já três, quatro floradas no ano, e é muita flor mesmo, então as abelhas aproveitam e buscam bastante pólen para fazer a sua reserva com o inverno, mas se aproximando, elas têm que ter bastante reserva, né, então elas vão fazendo reserva, aproveitando o máximo das floradas, guardando pólen e guardando, trazendo o néctar e transformando em mel, que é o alimento que a abelha necessita, né, pólen para as crias, né, e rainha, e mel para as abelhas operárias, né, as demais abelhas. Então, você não pode tirar o mel das abelhas na época chegando inverno, você vai destocar a colmeia e vai mexer na reserva delas que elas fazem, para quando chega o inverno que tem escassez de alimento. E aí, pessoal, que beleza. Bem movimentada mesmo, como eu disse, eu tenho cinco colmeias de abeliraí, essa daqui que foi uma das últimas que eu transferi, né, que eu capturei e transferi ela para cá, é a que está mais forte, na verdade, devido ao tronco. Então, a minha ideia é achar mais troncos, né, secos, né, árvores que morreram, e fazer mais colmeias desse tipo. Eu tenho mais também com outras espécies, né, ó, aqui tem um, esse tronco de pé, eu tenho abelha canudo, tá bem, tá bem, ó, bem movimentado, tá bem aqui, ó, abelhas voando chegando aqui. Essa abelha canudo, por ser uma abelha bem defensiva, aqui, ó, achou uma abelha com folha, né, amarela, e ela está bem dócil mesmo, né, que ela costuma com o prato da gente, com manuseio, que ela está acostumando com o cheiro, não ataca mais a gente, não, né, tem outra canudo aqui em cima, ela está numa caixa quadrada. Então, esse aqui é um tronco que deu certo também, esse aqui é uma abelha aí também que está num tronco inteiriço, esse tronco, a mesma árvore daquela que eu mostrei ali, ó, aquela está invernizada por fora, parece que está passando cera, cera de abelha, com, com, é, derretida, né, por fora, que é para impermeabilizar, é o mesmo tronco daquela, é a mesma árvore, na verdade. Coloquei uma base embaixo, uma tampa em cima e deixei ele inteiriço, não tem divisão interna, não. Então, tá aí, ó, não está tão forte que nem a outra, não, mas também tem que se fortalecer aos poucos, também era um enxame bem fraquinho, que eu coloquei aí dentro e tem certeza que totalmente vai estar igual a outra. Então, eu vou voltar a nossa daqui, ó, onde está o movimento mais forte aqui, olha que beleza. Elas são as abelhas bem tímidas, se você abrir a colmeia, mexer nelas, se esconde todinha, não faz nada, não ataca, não engana o cabelo, nada, nada, nada. É bem mancinha, é uma das abelhas mais, assim, mais dóceis que eu conheço, abelha ceberrão, é a abelha iraí. É uma abelha trabalhadeira, como eu disse, é uma abelha que ela faz bastante cera, a cera abelha é muito cheirosa mesmo, um cheiro gostoso. Mel não faz muito, não, é mais para o consumo delas mesmo, mas se você quiser tirar um pouquinho, de vez em quando, ela pega que dá, para provar pelo menos. E ela é uma abelha, assim, que ela cresce rápido também, né. Ela é uma colmeia muito populosa, muitas abelhas, elas são pequenas, né, são um pouco maior do que a Mirim, e uma abelha mais fininha, não é igual a Mandaguaí, né, que é mais encorpada, é um pouco maior do que a Mirim Iguaçu. Só porque os olhos verdes, né, e como eu disse, é uma abelha, assim, bem trabalhadeira, bem populosa, olha que beleza, fica nudinha delas de entrada ali, ó. Ela tem uns olhos verdes, né, então são uma abelha bem bonitinha, se você ver bem de perto mesmo, os olhos delas são verdes. Olha lá, ela faz pito de entrada, que é para facilitar a chegada e a saída das campeiras, né. Você vê que elas vêm e mergulham para dentro do pito de entrada, às vezes algumas erram a entrada e vai no tronco, né. Aí fica agarrada no tronco andando aqui, que ela vai subindo, olha lá, ela vai subindo andando, errou uma entrada, pegou um casco para pousar no navio, né, porta-aviões e passa reto, tem que vir de novo, entendeu, erra a entrada aqui, ó. Fazer um bife bem arredondado, né, e bem grande, que para elas é grande, né, para poder a abelha chegar e já entrar direto, mergulha, mergulha lá dentro e sair também, né, com rapidez. Então, elas estão todas penânticas, porque fica aqui perto, né, do lado aqui, eu mostro para vocês ali, que é a Hora Pronobis aberta e está a maior farra das abelhas ali. Vamos dar uma olhada lá, pessoal, como é que está ali. Vamos lá. Olha, pessoal, chegamos na Hora Pronobis aqui, ó, uma disso aqui está, cheiro muito gostoso mesmo, e aqui está a peça das abelhas aqui, mergulha lá, todas pegando pólen, as iraizinhas, tá aqui, olha aqui, é a iraí, a iraí, a maioria é a beiraí, e as canudos também, as pretinhas também. Tem hábitos, tem bastante, né, elas estão pegando pólen aqui, pode ver aqui, todo cheio de abelha ali, pegando pólen, porque essa frutura, é mais ou menos 11 horas, meio-dia, ela fecha. Aí não abre mais, ó, é uma boboletinha, então, a planta boa que você tem em casa, é porque, apesar de a florada dela durar apenas meio-dia, ela abre 3 floradas no ano, como é grande, né, é bastante, só de ramos, vai embora, para lá, ela na fecha. Então, as abelhas nessa época, elas fazem uma reserva boa, e como está no meu quintal mesmo, é pertinho, então, elas levam bastante pólen para dentro da colmeia, para passar o inverno. Ué, que flor maravilhosa a minha, ela é toda amarela, né, existe uma que a parte interna é meio alaranjada, existe uma que é meio avermelhada também, e essa aqui, que é a espécie que eu tenho, é dessa daqui, ela é toda amarela. essa é uma flor bonita, não cheira muito gostosa, atraente mesmo, que rápido isso aqui, ó, que maravilha, ó, umas patinhas, toda amarela de folha, né, né, beleza, a agilidade, elas trabalharem, elas é nas praseiras, elas temos reserva ali, como se fossem os alforges, né, beleza, ó, já está aí, ainda não, começa a trabalhar, começa mais tarde, mas vem também, vai ficar aqui, a abeliraí, pressão a abeliraí, maravilha, uma e duas ali, mais uma rápida ali, beleza, aí pessoal, esse é o vídeo de hoje, do Flambar Comédia, abeliraí, caixa-tronco, e a saura-pronobes aqui, né, elas estão colhendo, seus pólen aqui, dá um pouco chegar as mirinhas também, aqui na festa, e o último vai ser a Jataís, que vão chegar, e se sobrar, né, nessa correria aqui, não sei, não vai sobrar alguma coisa, com mais esse vídeo, né, pessoal, se você ainda for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, se você gostou, e ative o sininho, para receber novos vídeos aí, tá bom, pessoal, com Deus aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho K戰 Show e Legendas por Quintena Coelho